Voltamos ao nosso programa Tome Ciência e hoje o tema é câncer, com todas as letras. Estamos aqui com a presença da Maria da Glória Carvalho, lá da patologia da UFRJ, a Clarissa Baldotto, que é coordenadora de pesquisas clínicas no Inca. Temos também a presença da Natalia Henriques Canedo, do Laboratório de Neuropatologia da UFRJ, e a Juliane Musacho, que é gerente de hematologia das clínicas oncológicas integradas. Bem, acabamos aqui falando muito de gênero, tipo como pegar, até no intervalo falaram, não, mas há casos que até crianças pegam, então a transmissão meramente sexual é muita dúvida. Dentre essa dúvida, eu ouvi falar de pesquisas que algumas diferenças de tipo de vida ou mesmo raças poderiam causar diferenças de tipos de câncer, é o caso? É. Raça é uma coisa, às vezes, complexa de se estudar, no Brasil então é muito difícil, porque a gente tem muita miscigenação, mas existem diferenças sim, até pelo fato do câncer estar muito ligado a alterações genéticas, o DNA, o RNA, que tem tudo a ver com a raça. Mas, por exemplo, em câncer de pulmão, um dos grandes avanços no tratamento do câncer de pulmão foi a descoberta de uma mutação específica e um tratamento voltado para quem tem esse defeito, essa mutação no DNA. Ela é muito mais comum em quem não fumou, mas também muito mais comum em asiáticos. Existe uma diferença, por exemplo, em asiáticos, a prevalência de 60% dessa mutação versus 11% na população ocidental. Da mesma forma que eles também metabolizam diferentes quimioterápicos. Como é uma população mais homogênea, é mais fácil de entender essas modificações. Mas que, sem dúvida, tem diferenças, tem. Nem todas identificadas, mas existem diferenças. Margarida, por isso que você acha que é relativo? Não, eu acho que, por exemplo, isso já está bem estudado, a população brasileira é extremamente mixigenada. Então, fica muito difícil quando você desenvolve uma droga nova, mas foi desenvolvida na população asiática ou na população indeterminada, ou foi feito num estudo só na França ou na Itália. Fica difícil, porque na população brasileira nós temos, assim, todo o mundo está representado na população brasileira. Então, o nosso polimorfismo é muito... é próprio do brasileiro. Por isso é que, às vezes, tem gente que fala assim, ah, uma aspirina para mim é o suficiente. Outro fala, ah, não, mas eu preciso de duas aspirinas para poder ter efeito. Quer dizer, a população brasileira é única. O que produz uma dificuldade maior para o tratamento, certamente. Maior para o tratamento. Na minha opinião, os estudos, desenvolvimento de novos alvos, sistema terapêutico, tudo, tem que ser feito na população brasileira. O brasileiro é único em seu padrão genético. Bem, eu no início do programa, aqui, quando eu li as credenciais das nossas convidadas, falei lá na questão da patologia, da neuropatologia. Eu vou pedir para a Nathalie nos ajudar, para a gente não ficar falando essas palavras que a gente sem ninguém saber, né? Como é que a gente pode definir isso? Patologia, neuropatologia? O patologista é o médico responsável por dar o diagnóstico de câncer no tecido. O patologista, ele trabalha tanto com análise de peças cirúrgicas, ou de biópsias, ou de autópsias. No caso dos pacientes de câncer, o patologista é quem dá o diagnóstico final de câncer. Ou seja, ele é um estudioso da modificação celular, poderíamos dizer assim? Sim, dos aspectos morfológicos, quer dizer, da aparência daquele tecido e dos aspectos moleculares também, das alterações que tem naquelas células de câncer. Tá. E no caso do sangue, vamos para a Julia, que é hematologista, parece que é onde tem mais diferenciação, não é? Na hematologia? É. Os tipos de câncer. É, a hematologia é uma área bastante específica dentro da medicina. Em alguns países, inclusive, a hematologia, ela é feita juntamente com a oncologia, nos Estados Unidos, por exemplo, lá a disciplina é onquiematologia, os médicos são formados em onquiematologia. Aqui no Brasil, as duas são separadas. E tem os cânceres hematológicos, as neoplasias hematológicas. Basicamente, as mais conhecidas hoje são leucemias, leucemias agudas e os linfomas. A leucemia é a forma mais agressiva de câncer, onde você tem um crescimento acelerado dos leucócitos, das células brancas, e que muitas vezes o paciente pode ficar curado mesmo. E tem avançado muito o tratamento, em termos de biologia molecular, de tratamento individualizado para esses pacientes. E a outra é o linfoma, a outra doença, que também é uma especialidade. O linfoma, no caso, são os... É o aparecimento de gânglios, a doença do sistema linfático, onde você tem os linfócitos, as células brancas, que eles se proliferam de forma normal e não sofrem o mecanismo de apoptose, que é a morte celular. É, mas quando eu falei no início, e aí eu vou perguntar isso para a Maria da Glória, de cura de 80%, eu estava me referindo exatamente a uma coisa que já é de conhecimento amplo, que é o transplante medula, que é bastante eficiente na cura. Exatamente. Existe outro tipo de câncer que tem um grau de eficiência semelhante, ao menos, ou próximo, como esse caso do transplante medula? Se próximo a esse transplante medula, os 80%, mais ou menos, eu não sei dizer. O que eu posso dizer é que, de uma maneira geral, para todos os tipos de câncer, o tratamento evoluiu demais, principalmente depois desse conhecimento genético, porque é desenvolvido desse conhecimento molecular todo, onde agora já se dá, não é para aquele paciente, aquela terapia individualizada, de acordo com o seu padrão genético, com o seu padrão de mutações para aquele indivíduo especificamente. É um caminho, depois não, só, já vou lhe passar a palavra, porque eu queria antes ver com a Nathalie uma questão. Uma das coisas que se fala, quando ela falou nessa terapia, é que seria possível, até a possibilidade de pensamento, de pesquisa, de uma vacina específica para aquele tipo de doença daquele paciente. É viável isso? É, já tem diversos estudos sendo feitos, onde se retira um pedaço daquele tumor e faz-se um tratamento com essas células e reinjeta no paciente, e aí ele passa a produzir anticorpos, quer dizer, é uma forma de aumentar a defesa do próprio organismo contra o câncer. Isso já, acho que já tem trial clínico envolvendo isso, embora ainda seja... E há casos de cura ou só de prolongamento de vida útil? Os trials ainda estão em avaliação de resultados, mas tem uma melhora de sobrevida, embora a cura ainda seja muito cedo para se falar sobre isso. É a perseguição eterna que a gente tem. A Juliana tinha pedido para falar também. Não, só ia complementar em relação ao transplante. Em geral, o transplante não é a primeira linha de tratamento das doenças hematológicas. Em geral, como tem um desenvolvimento grande da parte de biologia molecular, de novos medicamentos, geralmente essa é a primeira linha, e o transplante é feito em casos de recidivas de doença, quando volta a doença, com uma chance realmente de cura da patologia da doença. Bem, ainda falando em tratamentos, eu vou perguntar para a nossa Clarissa, que é o meu lado, uma coisa já conhecida também é quimioterapia, radiação. Essas fórmulas aumentaram como eficiência? São as únicas? Ou essa nova fórmula de tentativas de tratamento específico do paciente é que são mais avançadas? A quimioterapia, na verdade, não é um remédio só também, né? São vários, é um conceito. E, com certeza, evoluiu muito, né? E, assim como também o suporte à quimioterapia, aquela história do paciente vomitando o tempo todo durante o tratamento, isso já não é uma realidade. O mal-estar, né? É, ou, enfim, sentindo-se muito mal, não conseguindo levar as atividades diárias dele, isso já não é uma realidade para a maioria dos pacientes. E a quimioterapia é específica para cada tipo de tumor e do estágio do tumor também, isso é muito importante. Agora, o caminho atual é individualizar o tratamento. Então, que seja com a quimioterapia, que é um remédio tradicional, ou com essas drogas novas, que são chamadas drogas-alvo, com alvo molecular, o importante é você entender qual paciente vai se beneficiar e responder daquele tratamento. E esse caminho é através dessas pesquisas do DNA do tumor, do DNA do paciente. Então, a gente consegue também não só trazer drogas novas, mas também tentar trazer a quimioterapia mais próxima de cada paciente, quem precisa daquele tipo de quimioterapia. Bem, agora eu vou fazer uma maldade com a Maria da Glória. Por que, afinal, professora, a gente não consegue chegar à raiz da questão? Porque se a gente conseguir descobrir a raiz, a gente achou a cura, né? Por que tanta dificuldade? Grande pergunta. O câncer, cada célula, se você pegar um tumor, tá? E dividir assim em quadrantes, cada pedacinho é completo, tem um padrão molecular. Ele, às vezes você faz uma quimioterapia, o tumor regride, mas, na verdade, você está selecionando clones. Então, é como se cada célula fosse, tivesse o seu padrão específico de alterações. Ou seja, elas não parecem numa forma pura e homogênea. Não, não. É extremamente complexo. E a comunicação, existe uma, que a gente fala, uma comunicação, uma conversa. O câncer, o tumor é muito, muito inteligente, porque é muito esperto. Que pena, né? Pois é. Mas existe uma comunicação dele com as células normais, as células normais em volta do tumor. E essa comunicação, esse tumor é capaz de enviar informação para essas células, não é? Começarem um sistema de vascularização, anel, angiogênesis e modificar todo ali aquele ambiente para permitir que aquele tumor faça a metástase. Então, é muito complexo. Metástase, diga de passagem, é o aumento do descontrole, no caso. É, é quando uma célula deixa aquele, a massa tumoral, atinge a circulação sanguínea e vai formar um novo tumor em um outro órgão, não é? À distância. É bem, eu ainda tenho uma dúvida aqui. A gente falou da patologia, eu vou recorrer à nossa Nathalie. Eu ouvi dizer, né? Claro que a gente sempre lê antes de vir para o programa, às vezes nem lê as mesmas coisas, né? Que é todo mundo. Eu ouvi dizer que um dos problemas da célula, desse crescimento, é que elas crescem muito mais do que... Porque toda célula cresce, se renova, né? A nossa pele está em constante troca. E, por outro lado, morrem muito menos. Esse é o drama? É um dos fatores que leva ao crescimento das neoplasias dos cânceres. É isso. Além do descontrole na proliferação, porque os tecidos, eles têm taxa de proliferação, quer dizer, eles crescem em velocidades diferentes, dependendo da necessidade que o organismo tem de renovação daquelas células. Células da pele têm que estar em constante proliferação, porque a gente está sempre perdendo por descamação. Do trato gastrointestinal também, né? Estômago, intestino. Agora, células do sistema nervoso central, por exemplo, que é o que eu estudo, já não tem tanta necessidade de proliferação quanto essas outras células. Então, um aumento na taxa de proliferação com a concomitante, perda de morte celular, quer dizer, diminuição da morte celular, é um dos fatores que leva ao aumento do número e, com isso, começa a ter também perda de função dessas células, que não é só proliferar. Conforme elas proliferam, elas vão perdendo a capacidade de exercer as funções normais dela. Esse é um dos problemas dos cânceres, que, além de crescer demais, aquele órgão acaba perdendo função, porque as células normais acabam morrendo ao redor e sendo substituídas pelo crescimento tumoral, que, além de tudo, se propaga à distância, como as metástases. Como a distância? Ah, sim. As metástases caem em circulação. As metástases podem passear pelo sangue e atingir o outro órgão, que é a grande desgraça, né? É uma das dificuldades. Mas, mesmo assim, hoje em dia, já tem medicações específicas para quando os cânceres são metastáticos. A gente tem drogas que são dadas... Quer dizer, medicamentos, né? Que são dadas especialmente, por exemplo, para melanoma metastático. Então, até nisso... Melanoma é o de pele? É o de pele. É um dos tipos de câncer de pele. Que é influenciado pela exposição à raio ultravioleta, ao sol sem filtro solar, né? Então, até nisso, hoje em dia, está tendo um progresso nos tratamentos, que já está se buscando cada vez mais tratamento, mesmo para casos que, antigamente, eram considerados fora de possibilidade terapêutica. Quer dizer, que não adiantaria fazer mais nada. Hoje em dia, como a Clarice estava falando, e a professora Maria da Glória, os pacientes têm que ser estudados individualmente. Daí a importância de se fazer o diagnóstico adequado de qual o tecido de origem daquele câncer, mesmo dentro de um tecido, qual é o tipo e qual o estágio de desenvolvimento daquele câncer para se passar a medicação ou a terapia, ou a combinação de terapias adequadas para aquele paciente. Bem, com isso eu vou fazer mais um intervalo, porque agora a gente está entrando na possibilidade, mesmo do avanço da cura, e que interessa familiares ou quem tem a doença. Um instantinho só, que a gente volta já já.